Após passar por diferentes empreitadas, como diretor e como investidor, existem relatos imprecisos sobre a verdadeira fortuna de John Textor. Para muitos, o empresário é dono de uma fortuna bilionária, mas existem relatos de que, na verdade, os bilhões acumulados pelo americano são, na verdade, de vários outros investidores que o acompanharam durante todas as empreitadas. E que, na verdade, a fortuna de Textor é de 250 milhões de dólares. Contudo, não há elementos suficientes para cravar a exata fortuna do magnata e se ele é ou não um bilionário. E nem a revista Forbes se manifestou sobre esse assunto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto